Alô galera, sejam bem-vindos a resolução de mais uma questão de química do vestibular da UVV, questão de número 39. Vamos botar para quebrar? Vamos lá? O diagrama de Linus Pauli, ou princípio de Aufbau, nada mais é do que um método de distribuição de elétrons. Na eletrosfera do átomo e dos íonos, esse método foi desenvolvido pelo físico alemão, dando bonito para você dar para o sobrinho. Apesar desse título ser atribuído a Linus Pauli, em muitos livros de química, ele provou experimentalmente que os elétrons são dispostos nos átomos em ordem crescente de energia. Isso se deve ao fato de que todas as vezes que o elétron recebe energia, ele salta por uma camada mais externa, na qual ele se encontra. No momento do retorno desse elétron para sua camada de origem, ele emite luz em virtude da energia absorvida anteriormente. Considere os elementos ABC, que apresentam as seguintes configurações eletrônicas, e suas camadas de valência. Essa parte eu queria que você sublinhasse aí, camada de valência que é importante. Pessoal, não esquece de dar o like aí não. Dá o like, comenta, coloca a sua dúvida aqui que eu vou te ajudar. Outra coisa importante é o seguinte, nos meus vídeos eu coloco uma descrição. É importante que você leia a descrição. Sempre coloque informações relevantes para você. Importantes. Beleza? Então vamos lá. O cara falou que a camada de valência do A, a camada de valência do A é 2S2, 2P5. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem 7 elétrons na camada de valência. O elemento B é 3S2, 3P6. Isso quer dizer que ele tem 8 elétrons na camada de valência. E o C é 3S1, ou seja, que ele tem 1 elétron na camada de valência. Então a gente sabe aqui já que o A é um A metal. A metal. Que o B é um gás nobre. Porque ele tem 8 elétrons na última camada. E o C é um metal. Agora como é que eu sei que o C é metal, como é que A é A metal? Vou te passar um detalhezinho importante aqui. Antes da gente ir para as alternativas, eu vou fazer um resumozinho para você aqui. Existe uma coisa chamada de ligação iônica. Ligação iônica. Tio Marco, o que é ligação iônica? A ligação iônica ocorre quando há transferência de elétrons. E ela ocorre, pessoal, entre metal ligando-se a A metal. Metal ligando-se a hidrogênio. Essa é a condição que ela ocorre. Aí você pergunta, Tio Marco, como é que eu vou saber que é um metal? Aí você vai anotar aí na palma da sua mão que metal tem de 1 a 3 elétrons na camada de valência. E o A metal, ele tem de 5 a 7 elétrons na camada de valência. Beleza? Então, tendo essa informação aqui, a gente vai ir para as alternativas. Assinar a alternativa correta, baseada nos elementos citados. Letra A. Os elementos A e B formam ligação do tipo iônica? A e B, pessoal, para ser iônica é metal a metal. O B é um gás nobre. Não pode ser ligação iônica. O B é um gás nobre. Está falso isso. Você não vai marcar a letra A. Letra B. O elemento B consegue formar ligação do tipo covalente com facilidade? O elemento B, que é esse carinha aqui, que tem 8 elétrons na última camada, que é um gás nobre. Ele está dizendo que vai fazer ligação covalente com facilidade? Não! Pessoal, uma das características do gás nobre é que ele é estável. Estável. Beleza? O que significa ser estável? Ter 8 elétrons na última camada. Na época que eu estudei, eu sou novinho, tá, gente? Mas na época que eu estudei, o professor falava assim, ó, o gás nobre não reage, tá, pessoal? É assim que cai no vestibular. Beleza. E cair a gente acertava. Hoje, com novas tecnologias e etc, etc, o correto é falar o seguinte, pessoal, o gás nobre reage pouco. Reage pouco. Com pouco, pouco. Ele reage pouco. Porque ele é muito estável. Então hoje o ideal é você falar que o gás nobre reage pouco. Hoje nós temos compostos, compostos químicos com gás nobre. Que na época que eu estudei já não tinha, tinha mais dificuldade. Devido à tecnologia daquela época. Entendeu? Então vamos lá. Com facilidade não, porque ele é estável, reage pouco. Você pode guardar assim, você vai ser feliz. Beleza? Então, letra B, você não vai marcar também. Letra C. Todos os elementos estão no mesmo período? Gente, o elemento A está no segundo período, ó. O elemento B está no terceiro período. Todos estão no mesmo período? Falso. Você não vai marcar. E se todos aí quebrou a questão. Letra D. O elemento A é extremamente eletronegativo? O elemento A, ele é extremamente eletronegativo sim. Por que ele é extremamente eletronegativo? Porque ele tem 7 elétrons na sua última camada. Ele tem muita tendência de capturar o elétron para alcançar a estabilidade. Para alcançar 8. A chamada regra do octeto. Você aprende isso em ligação química. Que um ato para ser estava tem que ter 8 elétrons na última camada. Perfeito, galera? Então, ele tem muita vontade de capturar o elétron. Por isso que ele é muito eletronegativo. Mas vamos supor que você não saiba disso. Deu branco na hora da sua prova. Ai, a letra D eu não consigo matar por causa dessa palavra. É eletronegativo. Você vai pular para a letra E. Gente, questão de um múltiplo escolha, você não precisa ficar sabendo tudo, não. Você vai descartando as alternativas. Você vai acertar e vai virar doutor, doutora. Está me entendendo? É assim que funciona. Ó, os elementos A e C formam ligação do tipo covalente A e C. Gente, A é metal. A, desculpa, A é ametal. E C, ó, os elementos A e C formam ligação do tipo covalente. O A, pessoal, é metal. O C é ametal. Nós acabamos de aprender aqui, ó, e você concordou comigo, que metal com ametal é ligação o quê? Iônica. Ele está falando que é ligação covalente. Isso aqui está errado. Você não marcaria a letra E. Sobrou qual letra? D, de Deus. Você marcaria ser muito feliz. Perfeito? Entendeu? Para elas, um beijo. Para eles, um abraço. Mua!